Olá, aluno e aluna do curso Uniafro, Educação Racial no Ambiente Escolar. Bom, eu sou o professor Aldieres Caprini, coordenador do curso. Sou licenciado e mestre em História e doutor em Educação pela PUC São Paulo. É um prazer recebê-lo para o curso, uma vez que a realização desse é uma parceria do IFES com o CKD. O grande objetivo desse curso é promover uma reflexão sobre a nossa prática docente. Como que no dia a dia escolar, como que no ambiente escolar, podemos refletir a nossa prática, superando preconceitos, estereótipos, atitudes que levam a uma reprodução, a uma hegemonia de uma dominação do racismo e do preconceito. Para tanto, você terá no decorrer do curso uma série de atividades, propostas, leituras de documentos, textos que vão auxiliá-lo a repensar a sua prática nesse ambiente escolar. Você terá também à sua disposição uma equipe de tutores, professores, supervisores, coordenador, que vão estar à sua disposição para auxiliá-lo nesse processo de reflexão e repensar a sua prática. Faça contato pelo e-mail do curso, pelos meios da educação à distância, sempre que tiver dificuldade. Não desista, persista. É um curso à distância necessita de comprometimento, disciplina para chegar até o fim. Assim, esperamos que você termine o curso e coloque tudo em prática no seu dia a dia da escola. Eu aguardo todos e todas no final do curso para a entrega do certificado de um curso de aperfeiçoamento que vai proporcionar a você repensar o seu dia a dia na escola. Um grande abraço e até lá. Um grande abraço e até lá.